Olá e sejam bem-vindos ao Circuito Paul Ricard, atualmente a casa do Grande Prêmio da França. Um evento que existe desde 1906 e já passou por vários autódromos, com um destaque especial para as provas em Dijon e Manicourt, que renderam muitos momentos históricos. Torcemos para ter mais destes momentos na corrida de hoje. Seis para a esquerda e nove para a direita formam um total de 15 curvas aqui no Circuito Paul Ricard. E a volta cobre uma distância de 5.8 quilômetros. A média das velocidades deve ficar na faixa dos 228 quilômetros por hora e a máxima deve chegar a 330 na reta mistral. Anthony Davidson está ao meu lado, como de costume, para a corrida de hoje. Então vamos discutir rapidamente o Lewis Hamilton. Ele conseguiu uma grande vitória na corrida passada. Será que consegue manter um bom ritmo neste fim de semana? É sempre bom chegar a um grande prêmio em um bom momento. Mas você precisa se basear muito mais nos resultados dos treinos livres e da classificação. É ali que você vê realmente se vai encaminhar bem o fim de semana. Estamos a poucos minutos da largada. Então vamos dar uma olhada no grid de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole. E é o Valtteri Bottas que completa a primeira fila. Continuando ao longo do grid, nós temos... Verstappen, Leclerc, Sebastian Vettel e Albon, Vieira, Pérez, Ricardo e Esteban Ocon, Stroll, Gasly, Lando Norris e Kvyat, Sainz, Magnussen, Kimi Raikkonen e George Russell, Grosjean e Antônio Giovinazzi larga no final do grid. Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista. Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez vamos continuar aqui direto para a corrida aqui no GP da França, no nosso modo carreira, o Fórmula 1 2020. Já estamos aqui na largada, rapaziada. Uma coisa que eu vou dar uma olhada aqui só é a nossa estratégia de corrida, beleza? Ó, aqui acho que está tudo tranquilo. Acerto do carro não pode mexer em nada. Eu só espero que os meus pneus não estejam gastos, porque eu fiz voltas demais na classificação. Espero que o pneu de corrida não esteja gasto, porque senão a corrida vai para o vinagre. Mas é isso aí. Já vamos direto para a largada. Bora. Bora. Ah, meus pneus já estão gastos, cara. Olha ali. Eu sabia. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu sou piloto, eu sou piloto. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora para cima do Vettel. Vamos por fora, vamos por fora, vamos empurrar o Vettel. Vamos empurrar o Vettel. Calma, Vettel, calma, Vettel, calma, Vettel. Beleza, beleza. Lá vem o Leclerc. Lá vem o Leclerc. Roda, roda. Roda, roda com o Leclerc. É, não tem como segurar esses caras aqui não, tá? Isso daqui é muito difícil. Eu tenho que ser muito burro para fazer isso aqui. A gente está de Williams e a gente tem que saber a hora certa de atacar. Agora dá. Agora dá para dar uma tacada legal. Ali atrás, o Stroll e o Pérez, eles não são mais pilotos do que eu. Eles podem ter mais carro, mas mais pilotos do que eu eles não são. Porque eu já estou na frente deles a um motempan na última corrida. O problema é o seguinte, o meu pneu já está desgastado. Então eu vou ter que segurar o carro. Mas também não é terrível. Mantenha o foco. Eu estou de Williams, cara. É lógico que não é terrível. Vamos lá. Vamos tentar pegar ele. Vai ser muito difícil isso aqui. Vou dar uma tiradinha de pé aqui, né? Vou dar uma tiradinha de pé aqui. Não tem jeito. O problema é o seguinte, rapaziada. O meu pneu, que é o pneu que eu ia usar para atacar, ele já está gasto. Então eu não vou ter a mesma aderência, né? Ou seja, eu vou ter que segurar. Vai ter que ser na ponta dos dedos aqui, rapaziada. Mas a gente está conseguindo manter um ritmo aqui. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Será que dá? Será que dá? Será que dá para atacar ele? Será que dá para atacar ele? Vamos tentar por fora. Vamos tentar por fora. Ele vai fechar. Ele vai fechar. Aí tem que ser um pouco inteligente. Está vendo? Ele vai fechar. Olha, eu levei o ataque do Pérez. Vou levar o ataque do Pérez. Não, 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 não. Aqui não, Stroll. Aqui não, Stroll. Esse ataque, eu não deveria ter feito esse ataque nele. Ele já me quebrou aqui. Calma. É, eu não preciso nem falar que quando eu abrir a votação para mudar de equipe, vocês vão querer, né? Que eu mude, né? Ó, lá vem o Stroll. Lá vem o Stroll. Vamos tentar defender. Vamos tentar defender. Vamos frear dentro. Vamos frear lá dentro. Vamos frear lá dentro. Não vai não, Stroll. Não vai não, Stroll. É, roda, roda com o Stroll. É, roda, roda com o Stroll. Hoje não, Stroll. Hoje não, Stroll. Você pode ter um carro melhor, cara. Mas eu sou o melhor piloto. Porque quando eu pegar o melhor carro, é que vocês sabem que eu vou brigar com o pelotão lá na frente, né? Certo, estamos monitorando o desgaste na combustão interna. Mentira. Porque vamos começar a ter perda de potência. Ah, não, não faz isso comigo, não. Tá vendo? Isso que é o problema da Williams, cara. A durabilidade do carro também é horrível. Vamos ver aqui o que a gente tem aqui. Ó, os nossos pneus já foram pro vinagre. Combustão interna já tá ruim, já. Agora não tem como mais segurar, não. Ele quase passou só na bateria. Imagina no DRS. Vamos tentar dar uma forçada aqui agora. Ali na frente é outra corrida, né, rapaziada? O nosso objetivo é brigar com os de trás, né? Os da frente ali vai ser muito difícil. A gente teve a chance aquela hora ali, mas não tinha carro, né? Ó, lá vem ele. Lá vem o Stroll. Agora não vai ter como segurar, não, rapaziada. Não vai nem o quê, rapaz? É, aqui não tem o que fazer. É só lembrar vocês que aqui no jogo, a Racing Point tem o terceiro melhor carro do Gris. Melhor do que o da Ferrari. Só que os pilotos deles não são tão bons quanto o da Ferrari, né? Tentar recuperar. Ih, Mitsubishi Lance. Vambora. Tentar fazer uma outra traçada aqui. Eu não posso é tomar o ataque do Pérez, né? Vambora. O problema é de eu ter tentado tantas voltas e é exatamente isso. Eu larguei com um pneu muito ruim, cara. Eles estão com um pneu muito melhor que o meu. O bom é que a gente já pode parar agora, né? Então a gente não vai tomar tanto prejuízo assim. Hum, desgrudou. Vamos ver o que a gente vai fazer com um pneu igual aos dos caras, né? A gente vai de pneu médio depois. Eu acho que dá pra brincar, hein? Com pneu médio dá. Meu Deus do céu. Ué, vocês querem me quebrar. Estão querendo me derrubar. O carro já é ruim. Ainda o motor vai cair? Vamos entrar nos boxes agora. Os boxes dessa pista é complicado, cara. Vamos entrar nos boxes. Não vamos arriscar. Esperamos chover em 10 ou 15 minutos. Pelo amor de Deus. Se chover, a gente se lascou. Se chover, a gente se lascou. Vambora. Vou com o meu pneu rápido aí. Vamos, 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 vamos. Vamos. Bom, a gente foi o primeiro a parar. Isso é muito bom. Não, porque não vai ter ninguém segurando a gente, né? Agora não tem como a gente segurar. Chegar nos caras da frente ali, não. Não vai ter um Daniel Kvyat pra me atrapalhar aqui, não. E de novo eu ia chegar na Red Bull, né? Mas é normal, rapaziada. Começo de carreira. Carro ruim. Difícil de controlar. É aqui que a gente vai melhorando. E rumando pra gente ser um bicampeão, um tricampeão. Eu quero ganhar tudo. Vai ser difícil disputar. Por mais que nesse nível aqui pareça ser um pouco mais fácil, né? É um nível difícil do jogo, né? Vambora. Os outros carros têm vantagem em potência de reta, potência de aerodinâmica, potência de motor. Sabe? Velocidade de curva. Esse carro da Williams aqui talvez seja um dos carros mais... Acho que um dos carros mais ruins da história da Fórmula 1, assim, né? Que chegou a ser um carro tão desnivelado. Era um carro muito ruim, cara. E eu realmente quis ir na Williams direto porque eu quero desafio, né? Pelo menos no começo de carreira, né? Na hora que a gente começar a melhorar. O nosso desempenho já tá muito bom, né? Pra um estreante, né? Ó, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A gente vai sair na frente de um aqui, hein? Beleza. Quem que a gente passou nos boxers ali? Acho que era o Pérez. É, a gente saiu na frente do Pérez. Focar. Vamos focar. Quase errei ele. O Russell não me importa no Jeff. Dá informação do carro da frente aí. A diferença de tempo para o carro de trás é de 1,7 segundos. Olha o Ricardo. Olha o Ricardo. De pneu duro. Não vai chegar nunca em mim. Aí é só eu falar e ele vai e chega, né? A gente já viu já que com Renault, Racing Point, a gente consegue brigar. Agora Ferrari, Red Bull. Ferrari a gente até conseguiu brigar no último episódio, né? O carro de trás acaba de colocar pneus duros. O carro de trás com duros. Estamos fazendo uma corrida boa, uma corrida segura. Eu só espero que esse pneu não esteja gasto. Não, esse pneu não está gasto, não. Ainda bem. Porque aí era para acabar, né? Ó. Ih, passamos, Stroll. Agora, Stroll. Já era, Stroll. Não pega mais, não. Pior que ele pega, hein? Porque esse carro aí ele vai pegar. Eu der uma brecha e ele passa. Mas aqui é uma pista que é muito para o motor de reta, né? Não dá para segurar muito. Porque de reta o carro tem muita força, né? Carro igual o do Stroll aqui agora. Nossa. É, agora ele vai passar, ó. Eu vou tentar segurar ele agora. Agora eu vou tentar segurar. Vamos ver. Tentar frear lá dentro. Vambora, vambora, vambora. Ele vai por dentro. Eu vou por fora. Vamos segurando, vamos segurando. Roda, roda. É, roda, roda com o Lens, Stroll. Que disputa sensacional. É, roda, roda com o Lens, Stroll. Fica para trás, Stroll. Eu vou te dar trabalho, Stroll. Não vai me passar fácil, não. Meu carro é ruim, mas eu não sou. E é essa briga que a gente tem que ter aqui até o final da corrida, tá? A briga ali da frente ali, a gente não vai chegar, né? A gente tem que brigar aqui com o Stroll pela posição. Porque com o álbum ali não tem como chegar, né? Ele está de Red Bull. Vambora. Vamos segurar. Vamos segurar. Beleza. 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 Temos que manter o Stroll nessa distância, cara. Nessa distância que ele não consegue chegar. O DR, mesmo que o DRS seja aberto, ele não vai chegar. Ele consegue se aproximar. Mas ele não vai conseguir chegar. Minha bateria está ruim. Eu tenho 10% de bateria só. Ai, 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 ai. Ah, mentira, Lance. Mentira, Lance. Ah, não, Lance. Ah, não, Lance Stroll. Você está de brincadeira. Que... Cara, que palhaço, cara. Não. Ô, Jeff. Pode ficar tranquilo, Jeff. Eu segurei no Canadá com a asa ruim, cara. Pode ficar de boa. Essa asa do jeito que está aqui. Hã? Acabou minha corrida, não. Pode ficar tranquilinho aí, Jeff. Pode ficar tranquilo, Jeff. Vocês lembram, né? Que eu segurei com a asa... Laranja, né? Quero ver se eu consigo segurar com essa daqui. Cara, não acredito que ele tentou passar ali, mané. Ele estava com um ritmo bom, mas... Ah, ali era loucura, cara. É, eu estou vendo que já não está virando legal, não. Mas vamos tentar segurar. Eu vou segurar o Lance agora com tudo que eu tiver. Não estou nem aí. De novo, cara. De novo acabando com a minha corrida, cara. Ele bateu em mim, acho que foi no... Eu não lembro qual GP que ele bateu em mim. Nosso rival, de verdade, é o Lance Stroll, hein, velho? Olha, está vendo? Dá para virar em alguns momentos aqui, sim. É, não vai ter como segurar ele, não. Eu vou segurar. Eu vou segurar. Não vai ter como segurar. Eu vou tentar. Eu vou tentar por dentro agora. Eu vou tentar ir por dentro agora. Vou tentar ir por dentro agora. Não dá, não. Não dá, não. Tem que ter um pouco de juízo. Porque ele não tem, eu tenho. Ah, cara. Inacreditável ele ter quebrado minha asa daquele jeito ali, cara. Nossa, e vai começar a chover, cara. Se começar a chover, a gente vai para... Eu não sei se eu vou trocar de pneu ou não, tá? Esse jogo aqui, vocês têm que ficar espertos. Principalmente quando faltam poucas voltas, os caras não param não, tá? Eles vão com o pneu de... Olha lá, estou falando, vai começar a chover agora. Ah, e agora, hein? Eu acho que eu não vou parar não, cara. Falta cinco voltas. Cara, eu não acredito que o Lance fez isso, cara. A gente estava indo tão bem, né, cara? Ah, tá bom. Faz parte, faz parte. É corrida. Corridas acontecem. Quebrou minha asa mesmo ali. E a gente vai com essa asa assim mesmo. Não vamos parar nem a pau agora. Se parar é fim de corrida, né? Se ela tivesse quebrado, né? Tivesse vermelho, aí tem que parar, né? É obrigatório. É do jeito que foi aqui, deu só uma... Amarelada de leve. É, meu amigo, agora começou a chover, hein? Boa! Nossa, o patrão! Que isso, o patrão não. Não. Podia ter sido qualquer um, menos o Hamilton. Caramba, o Hamilton saiu da corrida, cara. Ele ter quebrado a asa, nossa, ali, ele... Ele meio que... Meio que acabou com a nossa corrida, né? Porque a gente está conseguindo se... Conseguindo manter um ritmo bom Atrás dele, mesmo com a asa zoada, cara. Mas agora já vai começar a dificultar, cara. Está chovendo já. Agora o ritmo vai cair, hein? Não vai ter jeito de manter o mesmo ritmo, não. Vamos tentar. Vamos aqui pra isso. Estamos satisfeitos por estarmos com os pneus certos agora. Algumas informações sobre o Hamilton. Ele está fora da... 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 Nossa, você quer humilhar o Russell, é isso? Pra que é que você está me falando isso, Jeff? Necessário? Eu acho que vai ficar nisso mesmo. Não vai ter como a gente avançar mais, mas um sétimo lugar já está ótimo. Numa pista que eu achei que a gente não ia nem chegar perto disso. Está começando a chover. A diferença é o seguinte. Eles não perdem muito desempenho na chuva, tá? É isso que acontece. Eles não perdem tanto desempenho na chuva. Então por isso que muitas vezes eles não vão parar. Só temos combustível para cerca de duas voltas. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, né? Obviamente está chovendo. Mas até que não está uma chuva tão forte Vamos colocar na econômica Hum Então ali é limite de pista Já levamos o primeiro aviso Pelo amor de Deus Vamos tomar cuidado agora Agora vamos Vamos tomar cuidado Vamos numa boa Não preciso forçar agora Não precisa forçar Eu não coloco limite de pista realista Rapaziada Porque se não Fica impossível Aí não tem série Não tem nada Quase impossível Lance Stroll tem mais carro que a gente mesmo Isso é óbvio Falei o óbvio aqui Digo assim Eu achava que dava para segurar ele Mas se ele não tivesse quebrado meu bico também Eu ia conseguir brigar com ele ali A gente brigou com ele no momento Olha, agora a aderência está indo Está indo para o saco, cara Nossa, está escorregando demais a pista agora Nossa, estou sentindo demais a pista agora Nossa, vamos abaixar o ritmo demais agora Toma cuidado com isso aqui Última volta Última volta Tem combustível para apenas uma volta Já está na econômica já, Jeff Pode ficar tranquilo Uma vez, rapaziada No Fórmula 1 2018 Eu peguei Estava sem combustível, cara Não tinha visto Aí na última curva Na última volta Acabou o combustível O carro começou a andar a 130 Eu não entendi o porquê Raikkonen veio voando Quase me passou Ele me passou, né Aí eu perdi na última volta Ah Calma 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 Agora a chuva apertou Agora a chuva apertou Agora a chuva apertou E o Pérez vem no ataque Agora é na ponta dos dedos É na ponta dos dedos Vai ter que segurar Vai ter que segurar A chuva apertou Vambora Vambora Pérez está a dois segundos Pérez está a um segundo Vambora 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 Excelente colocação Vamos chegar em sétimo na França De Williams Vambora Olha só Vamos fazer a última curva Olha só O Pérez vai tentar o ataque Vambora Vambora Não vai perder mais Não vai perder mais Não vai perder mais Sétimo lugar Sensacional Sétimo lugar Para a gente Estamos de Williams Piloto dos dia Trapaceiro Stroll Ai ai O que o Stroll fez com o nosso bico ali Aquela hora A batida que ele deu ali Não tem como Ele é o nosso rival agora Tá doido Quem venceu foi o Bottas Definitivamente ajudaram na vitória de hoje Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo Depois de um desempenho excelente no Grande Prêmio Eu tenho certeza de que vai ter muita comemoração na equipe da Mercedes E eles certamente merecem Então vamos fazer o nosso bico ali Vamos rever a classificação dos pilotos São mais pontos para o Valtteri Bottas Solidificando ainda mais a sua liderança no topo da tabela Depois de uma corrida incrível Quem foi o melhor piloto do dia para você Anthony Davidson? O Lance Stroll teve uma performance impressionante hoje Sem dúvida a equipe e os fãs ficaram com muito orgulho Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores É brincadeira o cara falar que ficou com orgulho Você não viu o que ele fez no... A fechada que ele me deu ali não, cara Tá de brincadeira, cara Mas tá ótimo, rapaziada Largamos em sétimo Terminamos em sétimo Estamos de Williams Nosso ritmo não foi tão ruim assim Assim a gente conseguiu aí Segurar Uma Racing Point, né? Que era o Sérgio Pérez aqui que estava atrás Mais pontos aí Para a gente Assim a nossa fama do piloto vai subindo Assim a gente vai conseguir No fim da temporada Assinar com uma equipe melhor Que é o que eu vou fazer, tá? Eu estava até pensando em ficar mais tempo na Williams Mas não tem condição O time é muito ruim, tá? O carro é muito ruim Então não tem como a gente ficar na Williams É pedir para sofrer Beleza? Então aí Vencemos o Kvyat O nosso rival É, Kvyat Você mexeu com o cara errado A fama do nosso piloto aumentou para 5, rapaziada Bom, rapaziada Este foi o vídeo Eu espero aí que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça Já deixa aí o seu like Se inscreva aqui no canal Que é muito importante E ative o sininho Vou deixar para vocês aqui em cima A playlist da nossa série, tá? A gente já está aí com quase 20 episódios, tá? Então se você não viu desde o começo A playlist está aqui em cima Recomendo você aí Começar assistindo aí A partir do episódio 5 Porque para trás era lá no comecinho do canal Então os vídeos não eram tão legais assim Não eram bem editados O microfone era muito ruim Mas é isso aí No próximo episódio GP da Áustria Rapaziada Nesse Olha Nesse dá para brigar, hein? Nesse dá para brigar Dá para bater no muro também Mas dá para brigar É isso aí Valeu E falou Tchau, tchau